Hoje, ao rever coisas antigas Encontrei um papel amassado Embatou vermelho o teu beijo desenhado Foi teu primeiro bilhete apaixonado Eu fechei os olhos lentamente E lembrei nossa primeira vez Ondas murmurando Gaivotas pelo ar Eu te fiz mulher Em frente ao mar Um dia você partiu sem razão Sem dizer adeus Jogou pelo chão Todos os sonhos meus Minhas fantasias destruiu E agora o que resta daquele passado É um pedaço de papel manchado De batom vermelho Promessa de amor que você não cumpriu Em, em, em E agora o que resta daquele passado Você partiu sem razão, sem dizer adeus Jogou pelo chão todos os sonhos meus Minhas fantasias destruiu E agora o que resta daquele passado É um pedaço de papel manchado De batom vermelho, promessa de amor que você não cumpriu Eu fechei os olhos lentamente E lembrei nossa primeira vez Ondas murmurando, gaivotas pelo ar Eu te fiz mulher em frente ao mar 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 Eu não queria te amar Eu só desejava uma aventura Pensava em me distrair Queria me divertir Curtir bons momentos de ternura Eu te fiz mulher em frente ao mar Eu me preparei pra atacar Dei instruções ao coração Não sei o que aconteceu Ele não me obedeceu E eu caí em tuas mãos Você venceu, estou me entregando Eu me rendo Eu me rendo sem nenhuma condição O teu amor é arma muito forte Invadiu meu pobre coração Eu me rendo sem nada Eu te fiz mulher em frente ao mar 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 Eu me preparei pra atacar Dei instruções ao coração Não sei o que aconteceu, ele não me obedeceu E eu caí em tuas mãos Você venceu, estou me entregando Eu me rendo sem nenhuma condição O teu amor é arma muito forte Invadiu meu pobre coração Você venceu, estou me entregando Eu me rendo sem nenhuma condição O teu amor é arma muito forte Invadiu meu pobre coração Você venceu, estou me entregando Ah, 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 aham Ontem eu sonhei contigo E um desejo antigo Volgou a me visitar Darling, hoje uma linda canção Lembrou você e então Eu desejei te amar Darling, é longa a caminhada Eu vou cair na estrada Bem antes do sol brilhar Darling, eu vou trilhar mil caminhos E te cobrir de carinho Quando a gente se encontra I love you baby, de volio bene Gete me machei My darling, please don't go Não me deixe triste assim Darling, eu vou trilhar mil caminhos E te cobrir de carinhos Quando a gente se encontra Darling, é longa a caminhada Eu vou cair na estrada Bem antes do sol brilhar Oh, oh, darling Eu vou trilhar mil caminhos E te cobrir de carinhos Quando a gente se encontra I love you baby, de volio bene Gete me machei Darling, é longa a caminhada I love you baby, de volio bene Gete me macho Eu vou trilhar mil caminhos E te cobrir de carinhos Quando a gente se encontra Darling, eu vou trilhar Darling, desde o teu adeus O meu mundo escureceu E eu só sei chorar Darling, vê se não me esquece Vou fazer uma prece Pra você voltar Darling, eu te amo I love you baby, de volio bene Gete me macho Amor Te quero Semana Viva 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 Vem dançar comigo menina Vem que eu quero te abraçar Vem ficar comigo pra sempre Eu só quero te amar Vem dançar comigo menina Vem que eu quero te abraçar Vem ficar comigo pra sempre Eu só quero te amar Você me acostumou com os seus beijos Te esqueceu não posso e nem quero Sem você, sem seu calor Meu coração pode morrer Não sei como vou fazer Se tu me deixas Sem você minha vida é solidão A qualquer preço para sempre Quero estar contigo Vem dançar comigo menina Vem que eu quero te abraçar Vem ficar comigo pra sempre Eu só quero te amar Você me acostumou com os seus beijos Te esqueceu não posso e nem quero Sem você, sem seu amor Meu coração pode morrer Não sei como vou fazer se tu me deixas Sem você minha vida é solidão A qualquer preço para sempre A qualquer preço para sempre Quero estar contigo Vem dançar comigo menina Vem que eu quero te abraçar Vem ficar comigo pra sempre Eu só quero te amar Vem dançar comigo menina Vem que eu quero te abraçar Vem dançar comigo menina Vem que eu quero te abraçar Vem ficar comigo pra sempre Eu só quero te amar Vem dançar comigo menina Vem que eu quero te abraçar Vem dançar comigo menina Vem que eu quero te abraçar Ainda lembro aquele dia Você era quase criança Nos cabelos uma trança No olhar um brilho de amor Eu era um homem casado Mas também fiquei apaixonado Daquele dia em diante Tua lembrança me acompanhou Eu era infeliz no lar Um dia tive que me separar E quando estava sozinho Você cruzou o meu caminho Vinte anos nos separavam Mas os nossos corações mandavam Seguir em frente E viver um grande amor Sem medo da vida Você segurou minha mão E eu abri meu coração Pra deixar você entrar Com amor, ternura e carinho Construímos o nosso ninho Onde a felicidade Veio morar Eu era infeliz no lar Um dia tive que me separar E quando estava sozinho Você cruzou o meu caminho Vinte anos Vinte anos nos separavam Vinte anos nos separavam Mas os nossos corações mandavam Seguir em frente E viver um grande amor Sem medo da vida Você segurou minha mão E eu abri meu coração Pra deixar você entrar Com amor, ternura e carinho Construímos o nosso ninho Onde a felicidade veio morar 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 Ei, amigo, por favor me escute agora Contarei uma história de um filho que cresceu Esperando que o seu pai fosse voltar Outra vez para o seu lar, mas isto não ocorreu Ei, amigo, por favor não me interrompa A tristeza tomou conta de um filho que sofreu E cresceu sem um pai para brincar Me perdoe se eu chorar, pois este filho sou eu Onde você estiver, pai ingrato está perdoado Minha mãe é uma grande mulher Toda a vida esteve ao meu lado Onde você estiver, pai ingrato preste atenção Minha mãe é uma grande mulher Não tem ódio no seu coração Ei, amigo, se você conhece alguém Que como eu sofreu também O trauma da solidão Se você ficou orfão de pai vivo Entregue a Deus o castigo Onde você estiver, pai ingrato está perdoado Minha mãe é uma grande mulher Toda a vida esteve ao meu lado Onde você estiver, pai ingrato está perdoado Onde você estiver, pai ingrato preste atenção Minha mãe é uma grande mulher Não tem ódio no seu coração Minha mãe é uma grande mulher Não tem ódio no seu coração O dia nasceu, perguntei ao sol Onde está você? O sol me aqueceu, mas não respondeu E eu chorei A tarde chegou, perguntei ao vento Quem te carregou? O vento soprou, nada me falou E eu chorei, eu chorei Eu vi no céu uma estrela brilhar Vou perguntar por você Ao lua Lua que ilumina a rua Por onde passamos Lua que nos iluminou Quando nós nos amamos Diz, por favor, se você sabe Pra onde foi, meu amor? Lua que ilumina a rua Por onde passamos Lua que nos iluminou Quando nós nos amamos Diz, por favor, se você sabe Pra onde foi, meu amor? A tarde chegou Perguntei ao vento Quem te carregou O vento soprou Nada me falou E eu chorei, eu chorei Eu vi no céu uma estrela brilhar Vou perguntar por você Ao lua Lua que ilumina a rua Por onde passamos Lua que nos iluminou Quando nós nos amamos Lua que nos iluminou Quando nós nos amamos Diz, por favor, se você sabe Pra onde foi, meu amor? Lua que nos iluminou Quando nós nos amamos Lua que nos iluminou Quando nós nos amamos Se você sabe Pra onde foi, meu amor? Amém A gente pede bis Depois de uma sessão de amor Sempre queremos mais Parece que nem começou Beijinhos e carícias Acendem outra vez nosso fogo E a gente se entrega E no esprega, esprega Vamos nós de novo A gente se entrega E no esprega, esprega Vamos nós de novo Bis, bis Sempre queremos mais Um pouco não satisfaz Um insaciável desejo Bis, bis Paixão descontrolada A chama do amor não se apaga Se acende a cada beijo Beijinhos e carícias Acendem outra vez nosso fogo E a gente se entrega E no esprega, esprega Vamos nós de novo A gente se entrega E no esprega, esprega E no esprega, esprega Vamos nós de novo Bis, bis Sempre queremos mais Um pouco não satisfaz Mas o insaciável desejo Bis, bis, bis Paixão descontrolada A chama do amor não se apaga Se acende a cada beijo Bis, bis, bis Sempre queremos mais Mas o insaciável desejo O insaciável desejo O insaciável desejo Bis, bis Paixão descontrolada A chama do amor não se apaga Se acende a cada beijo Se acende a cada beijo Bis, bis Sempre queremos mais Um pouco não satisfaz O insaciável desejo Bis, bis Paixão descontrolada A chama do amor não se apaga Você é tudo o que sonhei O que eu sempre esperei Da vida Do meu amor a explosão Dos meus problemas solução É minha musa preferida Você é mais que minha amada É o sol que brilha na estrada E me ilumina É o caminho do prazer Minha razão para viver Minha mulher Minha mulher Minha menina Quando me envolvo nos teus braços Eu me perco em teus abraços Sem vergonha e sem pudor Quando eu estou contigo És meu teto, meu abrigo Meu pecado de amor Você é mais que minha amada É o sol que brilha na estrada E me ilumina E me ilumina É o caminho do prazer Minha razão para viver Minha mulher, minha menina Minha mulher, minha mulher Quando me envolvo nos teus braços Eu me perco em teus abraços Sem vergonha e sem pudor Quando eu estou contigo És meu teto, meu abrigo Meu pecado de amor Meu pecado de amor Quando me envolvo nos teus braços Eu me perco em teus abraços Sem vergonha e sem pudor Quando eu estou contigo És meu teto, meu abrigo Meu pecado de amor Se é meu pecado de amor Eu está me perco em teus E se eu me perco em teus Sem vergonha e sem puro Hoje eu sonhei com você E tu estavas tão bela Debruçada na janela Sorrindo acenavas pra mim Seu jeitinho de menina Conquistou o meu coração Perdi o controle das mãos Que afagavam seus cabelos Na hora do beijo acordei Te procurei do meu lado Aí foi que eu percebi Que era um sonho apaixonado Tentei dormir outra vez Pra ver se o sonho continuava Eu só queria beijar a princesa Que em sonho me amava Hoje eu sonhei com você E tu estavas tão bela Debruçada na janela Sorrindo acenavas pra mim Seu jeitinho de menina Seu jeitinho de menina Conquistou o meu coração Perdi o meu coração Perdi o controle das mãos Que afagavam seus cabelos Na hora do beijo Na hora do beijo acordei Te procurei do meu lado Aí foi que eu percebi Que era um sonho apaixonado Tentei dormir outra vez Pra ver se o sonho continuava Eu só queria beijar a princesa Que em sonho me amava 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 Passei naquela rua Tão calma e singela Vi a casa amarela Onde felicidade morou na esquina Por trás do muro alto O jardim e a palmeira Lembrei das brincadeiras Que a gente fazia Quando eras menina De repente um dia O destino ingrato Mandou um vendaval Nada mais foi igual Todo mundo Carregaram pra muito distante Os meus dois filhinhos Tentei seguir meu próprio caminho Muito caro por isto paguei Você ficou tão famosa E eu tão feliz Te ver sorrindo foi o que eu sempre quis Mesmo longe sem poder te ver Filha Se puder fale comigo Eu sempre fui teu amigo Não me esqueça por favor Filha Filha Yeah 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 O teu pai muito te ama Yeah 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 Sou feliz com tua fama Yeah 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 Mas só quero teu amor De repente um dia O destino ingrato O destino ingrato Mandou um vendaval Nada mais foi igual Tudo mudou Carregaram pra muito distante Os meus dois filhinhos Tentei seguir meu próprio caminho Muito caro por isto paguei Muito caro por isto paguei Filha Filha Yeah 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 Se puder fale comigo Yeah 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 Eu sempre fui teu amigo Yeah 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 Não me esqueça por favor Não me esqueça por favor Oh 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 Filha Yeah 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 O teu pai muito te ama Yeah 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 Sou feliz com tua fama Yeah 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 Mas só quero teu amor Filha Filha Yeah 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 Se puder fale comigo Yeah 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 Eu sempre fui teu amigo Yeah 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 Não me esqueça por favor Oh Você diz que me odeia Eu digo que te detesto Você grita pro mundo ouvir Que eu não presto Eu respondo que o meu amor Em ódio se transformou Que aquela paixão tão bonita Foi uma loucura Você xinga Você xinga Quer me ferir Me machucar Eu te agarro com todas as forças Pra te controlar De repente estamos os dois Rolando no chão E aí E aí Sem a gente sentir No meio da briga Explode a paixão No meio da briga Eu descubro que te quero bem Que não vou gostar de mais ninguém Que te amo na guerra e na paz No meio da briga Você percebe que nasceu pra mim E a gente vai vivendo assim Amando e brigando É gostoso demais Você xinga Quer me ferir Me machucar Eu te agarro com todas as forças Pra te controlar De repente estamos os dois Rolando no chão E aí Sem a gente sentir No meio da briga Explode a paixão No meio da briga Eu descubro que te quero bem Que não vou gostar de mais ninguém Que te amo na guerra e na paz No meio da briga Você percebe que nasceu pra mim E a gente vai vivendo assim Amando e brigando É gostoso demais No meio da briga No meio da briga Eu descubro que te quero bem Que não vou gostar de mais ninguém Que te amo na guerra e na paz No meio da briga Você percebe que nasceu pra mim E a gente vai vivendo assim E a gente vai vivendo assim Você chegou na minha vida Sem pelo menos Me avisar E pouco a pouco Invadiu o meu universo E nos meus versos Fez sua morada Fez no meu leito Sua pousada Seu rio de amor Eu aceitei Primeiro olhar O seu sorriso Depois o amor E pouco a pouco Me envolvi Me envolvi Me envolvi Pelo Seu jeito E meus defeitos Porão sumindo E dentro em mim eu vi surgindo um grande amor Você fez de mim um poeta, me ensinou a ser feliz Você chegou na hora certa e trouxe tudo que eu quis Nos seus braços sou mais que um homem, no meu leito eu te fiz mulher Não é desejo que me consome, é amor, eu sei que é Eu aceitei primeiro olhar o seu sorriso, depois o amor e pouco a pouco Me envolvi pelo seu jeito e meus defeitos foram sumidos E dentro em mim eu vi surgindo um grande amor Você fez de mim um poeta, me ensinou a ser feliz Você chegou na hora certa e trouxe tudo que eu quis Nos seus braços sou mais que um homem, no meu leito eu te fiz mulher Não é desejo que me consome, é amor, eu sei que é Você fez de mim um poeta, me ensinou a ser feliz Você chegou na hora certa e trouxe tudo que eu quis Nos seus braços sou mais que um homem, no meu leito eu te fiz mulher Na minha terra tem mar, na minha terra tem paisagens bonitas Que agora quero te mostrar, agora quero te mostrar Na minha terra tem dunas, só vendo pra acreditar E mulher boa pra cantar E mulher boa pra cantar E mulher boa pra cantar Forte dos esmagos, ponta negra, muriu Belezas de norte a sul, cotovelo, piranji Rota do som, redinha, gilipago Sem poluição, tá tudo azul Sobre o rio, protegi Natal Minha cidade sorriso Procurei o paraíso e achei aqui Procurei o paraíso e achei aqui Natal 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 Cidade sorriso Natal 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 Você é meu paraíso Na minha terra tem dunas, só vendo pra acreditar Na minha terra tem praias tão lindas E mulher boa pra cantar E como tem? Mulher boa pra cantar Forte dos esmagos, ponta negra, muriu Belezas de norte a sul, cotovelo, piranji Rota do som, redinha, gilipago Sem poluição, tá tudo azul Sobre o rio, protegi Natal Minha cidade sorriso Procurei o paraíso e achei aqui Procurei o paraíso e achei aqui Natal 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 Cidade sorriso Natal 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 Você é meu paraíso Natal Você é meu paraíso Natal Você é meu paraíso É isso aí bicho Esta é minha cidade natal Terço de Câmara Cascudo Terra das mulheres mais lindas do mundo O que é que você tá esperando pra conhecer esse paraíso? Vem pra Natal!